Estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados, de madrugada, participando desse processo intermitente de debate sobre a circunstância política do país. Todos sabemos que, no rastro de uma crise econômica mundial, uma crise política foi amplificada. Foi amplificada pelas lentes oposicionistas. Foi constituído um consórcio oposicionista, que é controlado, lamentavelmente, pela mídia corporativa, pelos derrotados da eleição, que querem um terceiro turno da eleição, e, infelizmente, por forças econômicas nacionais e internacionais que querem morder o naco de mercado brasileiro, desconstruindo vitórias trabalhistas sociais para garantir e auferir lucro a essas estruturas que estão também abaladas pela crise mundial. Portanto, nós do PCdoB, que temos uma experiência vasta no enfrentamento de golpes, ditaduras, e trazemos isso no nosso DNA político, temos clareza sobre o que acontece. Por isso, é preciso que o povo brasileiro levante-se em luta pela democracia. O centro não é gostar ou não gostar do governo, não é querer ou não esta presidente, mas é manter o calendário eleitoral, é manter a democracia, e eu que sou da geração, da porta das cadeias dos presos políticos, não quero viver outra ditadura. Portanto, a democracia é essa joia, ainda jovem, que nós construímos no Brasil e temos que preservá-la. É isso que nos faz estar de madrugada na Câmara dos Deputados.